Simbora, senhor! Gostei com o outro em um motel Que aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é doido Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é doido Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é doido Só pra se apaixonar, simbora!